Vou te dar alegria Eu vou parar de chorar Eu vou raiar um novo dia Eu vou sair do fundo do mar Vou sair da beira do abismo E dançar, e dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou, vou te dar alegria Vou parar de chorar Eu vou raiar um novo dia Eu vou sair do fundo do mar Vou sair da beira do abismo E dançar, e dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada Hoje tem palhaçada, o circo chegou Hoje tem batucada, hoje tem gargalhada Riso risada de meu amor Vou te dar alegria Vou parar de chorar Eu vou raiar um novo dia Eu vou sair do fundo do mar Vou sair da beira do abismo E cantar, e dançar, e cantar E cantar, e dançar, e cantar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou Vou te dar alegria A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E dançar, e dançar, e dançar E dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Amém.